Olha só Como é que vocês estão tentando contornar esse problema de lesões Especificamente na posição de volante no elenco hoje Boa tarde Realmente é algo que a gente não quer que aconteça Principalmente quando você acha o encaixe de equipe O Fumaça vinha muito bem, o Marco Antônio também Mas são situações que são rotineiras A gente até, de uma certa forma, teve poucas lesões nesse período de preparação para a Série B Mas é inevitável ao longo da competição acontecer Mas o primeiro momento, já até adiantando Provavelmente vai jogar o Léo Gomes, que é da posição Vinha jogando Assim como toda a equipe, oscilou um pouco Mas essa retomada aí de trabalho aí Cresceu bastante, melhorou o aspecto físico E a gente acredita que ele pode dar uma resposta positiva Léo, boa tarde Vitória fez contra a Ponte Preta, sem sombra de dúvidas A melhor partida desses últimos jogos Inclusive comandados por você Ofendeu ali, agrediu o adversário o tempo todo Foi em busca do gol Como é que vai ser esse jogo contra o ABC? Você pretende manter essa mesma pegada do jogo contra a Ponte Preta Por ser um jogo fora de casa, no Frasqueirão Que é, todo mundo sabe que o ABC se impõe bastante lá Você pretende manter a mesma pegada ou vai mudar a estratégia? Bom, assim, a dinâmica de entrega, dedicação, disputa Ela tem que ser a mesma Talvez, é claro, até em razão de jogar fora de casa Um campo que a gente não está acostumado Enquanto o adversário que é muito forte jogando em casa A gente tem que ter algumas... Se precaver em algumas situações É um time que gosta muito de bola longa De esticar a bola nas costas da linha de defesa Talvez você não pode jogar com a defesa tão alta Porque você pode oferecer esse espaço que eles querem Então nós temos que achar o meio tempo Mas também não vamos trazer a equipe deles o tempo inteiro Para dentro do nosso campo Que aí entra uma segunda situação que eles têm de virtude também Jogadas pelos lados do campo Muitos cruzamentos Então a gente estudou bastante a equipe deles Agora a dedicação e a entrega tem que ser a mesma E assim, cada jogo tem as suas particularidades Às vezes, de repente, a gente imagina o jogo de uma forma Ele pode acontecer de outra E a gente, ao longo dos treinamentos que a gente teve aqui também A gente alternou um pouco Tanto uma marcação um pouco mais alta, mais baixa Um bloco médio E é em cima disso que eu penso que a gente tem que ir para essa partida Bom, André, boa tarde Tassio Carlos da Rádio Excelsior da Bahia Aproveitando o gancho que o colega trouxe Falando aí da substituição do meio campo do Vitória Que você provavelmente vai ter que promover Que você bota no Léo Gomes como titular Você, na partida contra a Ponte Preta Promoveu a estreia de cinco dos novos contratados do Vitória O Wagner, Leonardo, Marcelo, Zé Hugo, Giovanni Augusto e o Helder Eu queria saber se você pretende lançar algum novo Algum contratado novo nessa partida contra o ABC E se você poderia antecipar quem seriam esses atletas Ou qual seria esse atleta Bom, a base da equipe Provavelmente vai ser mantida Até porque a gente fez uma boa partida A ideia é manter essa base É claro que, assim, cada jogo Tem alguns jogadores que ainda não jogaram Que vem treinando bem Então vai depender muito do que o jogo ofertar ali Talvez, igual um exemplo O Raylan, ele entrou A gente estava ganhando de 2 a 0 Era mais pra fechar ali Eles começaram a forçar muito o jogo pelo lado direito nosso Em cima do Zeca Estava ele e o Oswaldo um pouco desgastados Então o Raylan entrou mais pra fechar aquele espaço E sair rápido de trás Ele fez isso durante o período Que a gente teve de treinamento aqui E até fez no Bavi Talvez se a gente estivesse empatando Ou perdendo o jogo Eu iria promover a estreia do Mateuzinho Que já é um jogador que tem drible Que já joga mais perto do gol Então depende muito da dinâmica do jogo O importante é que A gente vai ter ainda Tem muitos jogos pela frente E nós vamos precisar de todos Quando a gente assistiu aí A primeira Finalização da primeira janela de transferências Queria que você fizesse um balanço Falando também sobre a saída de Eduardo Capo Náutico Dunkley João Lucas E também Em certa medida Sobre a chegada dos novos Eu acho que foram Foram muitas contratações Passou até um pouco Contando desde o início do ano 25 contratações Pro clube igual a Vitória Mas É natural também Em razão de ter mudado De divisão Saiu da C pra B Passou por um processo de reformulação Infelizmente não começou bem a temporada Então acaba meio que forçando O processo de reformulação Não só o Vitória Como vários outros clubes Que não iniciaram bem a temporada Fizeram isso também Eu acho que Que o calendário vai ter que meio que se ajustar Aí do futebol brasileiro Essa janela Eu acho que o momento dela assim Tanto de abertura quanto de fechamento Tinha que ser em outro momento Mas de qualquer forma Falando propriamente do Vitória Eu acho que a gente O clube foi assertivo Veio boas peças Posições que a gente estava precisando É ruim Acabou culminando com a saída de alguns atletas De alguns atletas A gente não gosta disso Mas é um processo que acaba acontecendo Mas hoje eu acho que a gente está com um grupo bem encorpado Para fazer esse primeiro turno aí De Série B Gostaria de fazer mais uma pergunta Tchau 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 Tchau